Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje, então, como eu falei, a gente vai falar aqui sobre a rotulagem na consultoria. Teremos uma convidada maravilhosa, a dona Fran de Carlos, que eu vi que já tá aqui. Então, já vou chamar ela pra... A Rê falou aqui, ó, oi, feliz demais. Até imagino porque a senhora esteja feliz, dona Renata. É isso. Vou chamar a Fran aqui, então, e a gente já começa. Oi, oi. Oi. Tudo bem? Eu falei, gente, a Aline tá doida. Estava, de fato. Será que é isso mesmo? Deu algum burro, mas ok, né? Aí passa eu pro meu perfil pessoal também. É. Ai, que ótimo, gente. Ai, meu Deus do céu. Boa noite. Ah, gente, eu vou ter que ter um filtro aqui. Não merece ficar nessa telhura aqui, não. É, não, você tá maravilhosa. Toda maquiada de posto. Toda maquiagem de manhã. Ó, resistente. Muito boa sua maquiagem. Não é a base da Virgínia mais resistente. Ai, meu Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Ai, que saudade que eu tava de vir aqui fazer live. Pois é, faz tempo. Você é figurinha carimbada aqui já, né? Mas faz tempo que eu não faço live. Logo faz tempo que você não vem aqui. Exatamente. Ai, tem um monte de gente nova aí. Talvez um monte de gente ainda não me curte. É verdade. Então, se apresente, por favor. Ah, então tá. Gente, vamos lá. Eu sou a Fran. Sou mãe de três crianças. E nas horas vagas... Brincadeira. Sou mãe e tenho três filhos. Sou engenheira de alimentos. Trabalho com consultoria há oito anos. Fiz mestrado também na área de ciência e tecnologia de alimentos. Sou pós-graduada em gestão de projetos. E tenho uma empresa chamada Safer Food Consultoria. Que é uma empresa que eu fundei em 2015. Logo depois que eu saí da faculdade. Pra atuar como consultora de alimentos. Então, já tem um tempinho, né? Que eu tô aí no mercado. E há mais ou menos quase três anos. Eu fundei esse perfil aqui. Que é isso que eu tô conversando com vocês. Pra Ander Carlos. Que é um perfil onde eu dedico ali o meu tempo. A falar de consultoria de alimentos para outras mulheres. Então, e pra todo mundo, né gente? Eu sempre falo pra outras mulheres. Mas tem um monte de homens que me seguem lá também. Mas o nosso público, ele é a grande maioria feminino, né? Aqui no rotuagem também. Eu tenho um porcento feminino o meu público. Então, eu sempre falo bem no feminino mesmo. Porque... Ah, eu também. Com as meninas que eu me conecto assim, né? Então, eu tô lá todos os dias falando um pouquinho sobre consultoria de alimentos. Que é uma consultoria de alimentos um pouco diferente. Que eu acredito. Que eu aplico todos os dias. E que eu tenho certeza que a gente vai conseguir falar um pouquinho dessa consultoria que eu acredito hoje aqui com a rotulagem. Com certeza. Mas Fran, você contou uma mentira aqui pro nosso público. Porque você falou que você fundou esse perfil aqui, Fran de Carlos, há três anos. E é mentira. Porque eu não chamava a Fran de Carlos. Não, é. Era consultora safer food. Porque a minha empresa de consultoria chamava safer food. Então, eu pensei. Ah, eu vou botar um monte... É como se eu colocasse um monte de consultora dentro da minha empresa. Só que era um nome muito grande. A Aline vivia falando. Troca, Fran, troca. É o seu nome. É você. Então, é recente a troca do nome, né? Tem alguns meses só. Mas o perfil faz três anos e julho já. É isso. Ô, Fran, e eu gosto muito da sua história. Porque você já até comentou que você saiu da faculdade, né? A Fran também é engenheira de alimentos, assim como eu. E você falou que você saiu da faculdade e já abriu a sua consultoria. E isso é muito diferente, digamos assim, né? Não só para engenheiros de alimentos, mas assim, é muito difícil que alguém saia da faculdade, tenha acabado de se formar e já tenha, tipo, coragem e essa proatividade de falar. Não, eu não vou para a indústria. Ou não vou trabalhar em outras consultorias. Eu vou abrir a minha própria e já vou começar o meu próprio negócio. E aí eu enfatizei o fato de ser engenheira de alimentos, porque eu acho que uma coisa que todas as faculdades de engenharia de alimentos têm em comum, e até hoje, é formar profissionais para trabalhar na indústria, né? Eu sempre falo isso. Na faculdade de engenharia de alimentos, o que você vê é que você tem que trabalhar na indústria e que o auge da sua carreira vai ser quando você for diretora de algum setor. Então, ah, diretora da qualidade, diretora do P&D, diretora da produção, enfim, de algum setor. A faculdade, eu acho que no geral até, não te prepara para ter o seu próprio negócio, né? É assustador isso, porque eu acho que nem engenharia de alimentos, mas eu tenho diversas alunas, nutricionistas, engenheira de produção, médica veterinária. Quando na faculdade você ouviu que poderia ser dona de uma empresa que é sua ali, sabe? Que é você. A gente não ouve muito falar disso, né? E eu que vim da federal, além dessa pressão de ter um cargo bom dentro da empresa, a nossa pressão maior, eu sinto, é de ir para a área acadêmica. Tanto é que assim que eu me formei era aquela pressão de passar no mestrado, passar no mestrado e tudo mais. Tanto é que eu fiz a prova para o mestrado que eu falei, gente, eu não me encaixo dentro dessas indústrias. O que eu vou fazer? Porque eu fiquei cinco anos estudando, ralando para caramba e aí saio da faculdade e não me encontro dentro de uma indústria, dentro de uma sala fechada, trabalhando com as mesmas pessoas todos os dias. Então, eu acabei fazendo a prova para o mestrado, eu entrei e eu lembro direitinho do dia que eu falei para o meu professor e falei assim, eu vou montar uma empresa de consultoria. Eu lembro da posição que ele estava quando ele veio para mim e falou assim, está louca? Só pode ter surtado. Para ser consultora, precisa ter experiência. Não sei o quê. E aí eu, naquela hora, se eu tivesse ouvido ele, eu ia estar até hoje, nem sei onde que eu ia estar. Super insatisfeita na minha profissão, provavelmente. E eu acho que depois daquele dia, eu acho que ele foi tão enfático que não ia dar certo, que aí eu acho que eu quis fazer mais dar certo ainda, sabe? Então, começar na consultoria para mim, sem experiência, sem nenhum real para investir, porque tinha acabado de me formar, eu não tinha dinheiro para investir em uma empresa. Começando do zero mesmo, sem ter muito um direcionamento. Há oito anos atrás, a gente não tinha esse contato aqui nas redes sociais, a gente não tinha ajuda, não tinha gente ensinando o caminho. Então, foi bem difícil assim para mim. Os primeiros meses foram bem difíceis, mas não arrependo de jeito nenhum. E com toda certeza foi a melhor escolha que eu fiz para mim, para a minha empresa. Então, eu comecei nessa minha primeira jornada, eu comecei conciliando o mestrado com a consultoria e seis meses depois comecei uma pós-graduação. Então, conciliava os três, fazia pós-graduação aos finais de semana, porque para mim era importante ali continuar estudando. E conciliava o mestrado com as consultorias, assim. E foi quando eu explodi também, porque a pós-graduação e o mestrado, eles me trouxeram um networking muito grande. Então, eu comecei a conhecer pessoas, comecei a divulgar mais o meu trabalho. E aí foi, graças a Deus, foi quando eu explodi assim a consultoria, sabe? Comecei a trabalhar, eu tenho uma área meio peculiar, digamos assim, que é cachaça, né? E aí, como eu trabalhava num laboratório de cachaça, no mestrado, eu comecei a conhecer diversos produtores e aí comecei a prestar serviços, assim. Mas eu acho engraçado, porque o seu olhar já era diferente desde o começo, né? Você falou que a sua faculdade incentivava muito essa área acadêmica. Eu acho engraçado, porque eu também fiz federal e a minha não senti que... Eu não sei se é porque, olha eu aqui falando, né? Mas porque nunca foi uma área que me interessou muito lá na época da faculdade, então eu não olhava muito pra isso. Mas eu não me lembro... Com certeza não teve essa pressão de ir pra área acadêmica, de agora que você se formou, vai fazer uma pós, vai fazer um mestrado, vai fazer não sei o que lá. A minha faculdade, ela era muito voltada pra indústria. Até os projetos de iniciação científica, enfim, que tinham, as pós-graduações, mestrados, as pesquisas, elas eram muito voltadas pra indústria. Então, engraçado, né? Que são visões diferentes. Eu não sei se talvez pelo local, né? Se fez em Minas... Se bem que em Minas também tem muita produção, tem bastante indústria, né? Tem. Eu acho que era mais pelos professores, enfim. É, pode ser. Porque no Mato Grosso do Sul, ainda mais na região que eu fiz faculdade, tem muita usina de açúcar e álcool e tem muito frigorífico. Então, todas as pesquisas, tudo era muito voltado pra isso. Todo incentivo era pra você ir pra usina ou pra frigorífico, enfim. E eu achei legal o que você falou, porque você até foi, porque você sabia que indústria não era o que você queria, diferente de mim. Sempre achei que queria indústria, que eu queria trabalhar na qualidade e tal, até que eu fui pra prática e vi que não era nada do que eu tava esperando e não me identifiquei. E você já sabia que não queria isso, acabou tentando a área acadêmica, entrou numa pós, entrou em um mestrado depois. Mas, assim, o seu olhar já era diferente, né? Porque você já não tava ali pensando assim, ai, tá bom, vou fazer isso aqui então, porque daí depois eu vou ser professora, ou enfim, vou ser isso e aquilo. Você já tava, não, networking, conhecimento, o que eu vou fazer, o que eu vou aproveitar daqui? Então, já é um olhar totalmente diferente, né? Você tava seguindo esse rumo acadêmico, mas a sua cabeça já tava em outro lugar. Ah, é um olhar completamente, eu fazia, até porque meu marido, ele é da área acadêmica também, então tinha aquela pressão de eu fazer um concurso e tudo mais. Mas eu falava, gente, eu quero ser professora, pode ser que eu queira ser uma professora, eu prefiro ser professora do que ir para a indústria. Só que, eu falei, cara, não é possível que existam só esses dois caminhos para quem se forma em engenharia de alimentos, sabe? Precisa ter uma outra coisa e eu preciso descobrir que coisa é essa. Então, assim como eu fui descobrir que eu poderia ter uma outra profissão além de professora ou além de indústria, Dentro da consultoria, eu comecei a enxergar que eu tinha uma outra coisa além de boas práticas. Porque quando eu comecei na consultoria, as únicas coisas que eu batia quando eu via na internet sobre... Na verdade, quando eu comecei a consultoria, para falar bem a verdade, eu nem usava esse nome. Eu falava assim, ah, eu vou abrir uma empresa e eu vou dar uma assistência para os produtores... Vou prestar um serviço. Vou prestar um serviço. Eu ainda não chamava de consultoria e eu acho que esse é um dos nossos principais erros quando a gente está começando, que é de não levar a nossa empresa a sério. A gente, cara, a gente é contratado numa CLT ganhando um salário mediano e leva aquela empresa, veste a camisa e você soa e trabalha em casa e você... E você acha o melhor profissional do mundo, né? Você acha o melhor profissional enriquecendo alguém. E quando é para a nossa empresa, geralmente a gente sente vergonha, a gente não trata como tal. Eu lembro que no começo... O que você faz? Eu ficava com vergonha de falar que eu tinha uma empresa, que eu abri uma empresa. Eu tenho? Não tenho? Eu atendo? O que eu falo? O que eu sou? Então, até essa dificuldade eu tinha justamente porque eu acho que é isso. A gente não é treinado a empreender. A gente não é treinado a ser donos do próprio negócio, né? A gente tem que estar sempre trabalhando para alguém. Então, nesse início meu foi super difícil porque eu não chamava de consultoria. Então, o que eu vou fazer, né? E aí as únicas coisas que eu via dentro da consultoria, assim, quando eu ia pesquisar alguma coisa na internet Era justamente a questão de boas práticas. E boas práticas, boas práticas, boas práticas, ficha técnica. E o meu primeiro serviço eu vendi para uma padaria lá da esquina da minha casa e era boas práticas. E eu lembro de fazer um manual e falar assim Se eu tiver que fazer isso aqui pelo resto da minha vida também eu estou ferrada. Que eu detentei. Ai, saudades do mestrado. Eu quero voltar para a casa da minha mãe. Eu não quero isso daqui. E aí eu peguei e comecei a falar assim Gente, eu preciso fazer alguma outra coisa na vida da consultoria Porque eu não gostei de boas práticas, né? E aí foi quando eu tive que me redescobrir mais uma vez. Então eu já tinha me redescoberto ali como consultora Como uma pessoa que realmente precisava ali de uma... De um título, assim, né? Digamos, para a minha empresa. E aí me redescobri de novo na consultoria E foi quando eu me deparei com a rotulagem pela primeira vez. Ô Fran, eu acho legal que, tipo assim Quando você falou para o seu professor, por exemplo Ele falou que não, eu vou abrir minha empresa e vou prestar serviço Eu chamava de consultoria e ele falou Não, mas você é louca porque precisa de experiência Porque não sei o quê E eu discordo tanto disso Porque não é experiência que você precisa Você precisa de conhecimento Porque o que eu vejo... E você deve ver muito mais ainda Porque o seu assunto é consultoria Aqui eu não falo de consultoria, né? Eu falo de rotulagem Acabo falando de consultoria também Até porque é a minha realidade Eu trabalho como consultora na área também Mas o que tem de profissional com anos de experiência na indústria Que trabalha em grandes multinacionais há 15 anos E aí fala Aline, eu quero sair Eu não sei para onde começar Eu não sei o que fazer Como que eu ofereço o meu serviço Como que eu começo Será que eu vou conseguir me inserir no meio Será que... Então, elas têm a experiência 10, 15 anos Multinacional Já trabalharam nas maiores E não sei o quê Bom, a Ju é um exemplo, né? Exato E aí vai começar na consultoria e fala Ai meu Deus, o que eu faço agora? Por onde eu começo? Exatamente Então, não é a experiência, gente É o conhecimento Essa experiência, óbvio, que vai te trazer um conhecimento muito grande De indústria, da área que você trabalha e tal Mas sem um pouco de proatividade Um pouco de entender o que é a consultoria Sem perder essa insegurança Esse pai, por onde que eu começo? Como que eu prospecto um cliente? Como que eu falo com alguém? Essa experiência não serve para nada Na verdade, o que a gente precisa é de conhecimento, né? Eu ouso até a falar que Além do conhecimento que a gente precisa demais É cara de pau mesmo, sabe? É de falar assim Que eu vou fazer esse negócio e eu vou aprender Cara, eu já peguei serviços Que eu não sabia por onde eu começava Eu peguei um serviço De construir uma filial De 700 metros quadrados Do zero E botar uma produção para funcionar Comprando equipamento Chamando arquiteto E piso E revestimento E treina gente E compro equipamento E ver fluxo de produção E quando eu comecei a fazer esse trabalho Eu não sabia por onde eu começava Mas a cara de pau é grande A gente fala Não, se eu não sei Eu conheço alguém que sei E eu sei onde buscar, né? Eu já fiz Já fiz uma filial De 700 metros quadrados Do zero? Não Mas eu sei onde eu vou procurar Eu sei o que eu vou falar Eu sei onde eu vou estudar Eu sei o que fazer Tipo, eu vou me virar E aí eu volto naquilo que eu falei Se eu estivesse na CLT Meu chefe E colocasse na minha mão Um projeto Você tem que arrumar aqui A fábrica A filial que nós estamos construindo Eu ia fazer Por que que pra dentro Da minha empresa Eu não vou fazer isso? Até porque você não ia ter opção, né? Ou é isso Ou você tá fora Ou é rua Então, assim As pessoas acham que empreender Que fazer uma empresa de consultoria É se arriscar e tudo mais Cara, você se arrisca todos os dias na CLT Você faz coisa nova todos os dias na CLT Por que que na sua... Ah, é que a estabilidade Nada é estável, tá, gente? Vou te contar Ai, a CLT é super estável No meu emprego CLT Um belo dia eu cheguei E a minha coordenadora falou Vamos conversar ali E ela tava com a minha demissão pronta Nunca conversou comigo Nunca me deu um feedback de Aline Ó, isso aqui não tá legal Nunca, gente, nunca Foi todo mundo perco de surpresa O time inteiro Ninguém tava esperando Porque nunca teve uma conversa Não sei o que E assim, não era corte da empresa Não era nada Era tipo assim Um belo dia ela não gostava mais de mim Ela não tava feliz com o meu trabalho Ela era péssima Não deu feedback Não falou nada Eu não sabia que ela não tava feliz comigo Um dia ela chegou de manhã E falou Vamos ali conversar O RH já tava lá A demissão já tava lá Ela falou Então acho que você não tá feliz aqui Você tem que procurar seu rumo Tchau Super estabilidade Um dia eu tive um emprego No outro eu tava desempregada É mega estável Então a gente se arrisca o tempo todo na CLT Pra botar projeto pra rodar Direto eu converso com uma grande amiga minha Que tá na CLT Que nós estudamos juntas Formamos juntas E ela fala Fran, é cada coisa que eles botam na minha mão Que eu penso assim Como que eu vou dar conta de fazer isso? Mas no final a gente sempre dá conta Porque eu acho que é isso, sabe? É cara de pau mesmo De chegar lá e falar Olha, eu vou botar isso aqui pra rodar E de sentar também a bunda pra estudar, sabe? Eu vejo que falta muito isso nas pessoas As pessoas querem hoje absorver conhecimento por osmose, sabe? Deixa eu ficar aqui, ó Assistindo uma live aleatória da Aline Que eu vou pegar conhecimento Cara, não é assim Se você não quer sentar Fazer uma pausa aí, ó De rotulagem Sentar a bunda na cadeira e estudar As coisas não vão cair no seu colo, não Às vezes até cai, sabe? Mas se você não tiver pronta pra pegar aquilo ali É a mesma coisa de não cair Então eu sinto muita falta disso, assim De pessoas que, olha Vou botar meu peito aqui E eu vou dar conta de fazer isso, sabe? Exato Porque eu acho que A vida, né? De quem formou e tá na indústria de alimentos É isso É desafio todos os dias E mesmo que você tenha a maior experiência do mundo Gente, tá acontecendo tantas coisas novas no mercado, sabe? Igual a Aline falou Eu tenho, gente Tantas alunas que estão 15, 22 anos Eu tenho alunas que já se aposentaram na CLT Tem alunas que se aposentaram como pesquisadoras do mapa E estão fazendo o meu curso Pra estruturar uma empresa de consultoria Então experiência não é nada, assim É claro que ajuda Muita coisa Mas o que você precisa Na maioria das vezes Vai estar ligado com outras coisas, né? E não só com a experiência em si Então ter começado assim que eu saí da faculdade Foi ótimo também Porque deu um trabalhinho Mas foi muito bom, assim Aprendi muito Ah, mas começar sempre vai dar um trabalhinho, né? Exato E é engraçado Porque até hoje eu tava lendo alguns dos formulários de pré-inscrição da pós, né? Porque a gente já começou a ler, já começou a aprovar Então por isso que eu falei Ah, sei porque a dona Renata está feliz Porque já temos alguns pré-aprovados aí pra inscrição E aí tem uma pergunta que é assim Ah, e o que você espera da pós, né? Por que você acha que a pós... O que vai fazer valer a pena? E aí tem muita resposta, Fran, que eu achei até engraçado Porque eu achei que as respostas seriam completamente diferentes Mas é assim Ah, eu espero que isso me torne um profissional reconhecido Eu espero que isso me torne um profissional de sucesso Eu espero que isso me traga clientes Eu espero que isso... E aí eu tava lendo isso E eu tava até comentando com a minha sócia Assim, isso não depende da pós Isso não depende da pós A pós, ela vai te dar o conhecimento Ela vai te dar a base Ela vai te dar essa segurança técnica De saber o que você tá fazendo De te tornar um especialista em rotulagem De te dar um título de tipo assim, ó Você tem a capacidade técnica de fazer Você sabe fazer Agora, o que vai te tornar um profissional reconhecido O que vai te trazer clientes O que vai fazer... Enfim Depende da pessoa Você não pode pôr isso num título Você não pode pôr isso num... Porque é a mesma coisa Ah, eu sou engenheira de alimentos Meu diplominha tá aqui Eu vou pegar meu diploma Vou tacar na cara das pessoas E aí elas vão falar Ah, olha só, minha engenheira de alimentos Peraí, deixa eu estender um tapete vermelho Pagar um salário milionário pra ela Não, gente Não, então assim Eu esperava que as respostas E tem dessas também, bastante Vai me dar segurança técnica Vai me dar o conhecimento que eu preciso Vai me dar a base que eu preciso Vai atualizar os meus conhecimentos Vai me fazer... Enfim Coisas relacionadas a conteúdo técnico Coisas relacionadas a carreira, gente Depende de você Porque não adianta você pegar o diploma da pós Tacar em cima de alguém e falar Me dá o emprego porque eu tenho uma pós A pessoa vai falar Tudo bem? Ótimo que você tenha uma pós Já saiu na frente Mas peraí Você absorveu esse conhecimento? Isso te... Você fez a pós? Ou você deixou a aula lá rolando E depois você foi lá fazer a avaliação E por acaso tirou um seis E passou É diferente O que você vai fazer com esse conhecimento? O que você vai fazer com esse título? O que você vai fazer com essa especialização? Aí vem a parte da pessoa, né? A nossa parte a gente tá entregando 200% Mas tem a parte do profissional também, né? Que é o que você tava falando Dar as caras, ir atrás, ser cara de pau E olha, experiência própria Assim, eu tenho propriedade para falar disso Porque é uma pessoa com mestrado e pós-graduação Que 99% das vezes não fala isso pros clientes Ah, eu tenho mestrado, tenho pós-graduação Não tô dando essa carteirada, tá, gente? Não faço isso Por quê? Porque não é isso que faz meu cliente contratar meu serviço Só que muito daquilo... Só que muito não Só que tudo que a minha empresa é hoje É pelos conhecimentos que eu adquiri ao longo desses cursos Eu não vou falar que é muito não Eu vou falar que é tudo Porque tudo, toda a estrutura que eu tenho de empresa hoje Veio dos conhecimentos do mestrado e da minha pós-graduação Foi quando eu usei dos meus conhecimentos Para realmente estruturar uma coisa sólida para mim Então hoje eu vou atender um cliente Eu vou mandar uma proposta Eu vou mandar qualquer coisa Para te falar bem a verdade Acho que não tem nem na minha proposta Que eu sou mestre ou que eu sou pós-graduada Porque talvez até para alguns serviços isso conte, sabe? Mas para a grande maioria deles, não Não que o título não conte O que o meu conhecimento é que conta Porque papel, gente Papel aceita qualquer coisa, sabe? É muito fácil eu virar e falar assim Ah, eu tenho pós-graduação e rotulagem Tá, beleza, quem vai conferir meu diploma? Quantas pessoas que eu já vi mentir que tem especialização E na verdade não tem Então papel, você falar, aceita qualquer coisa Mas a prática é que aí são outros 500 Então eu acredito muito E aí falando só um pouquinho sobre essa importância, né? Eu acredito muito que toda a estrutura que a minha empresa tem hoje Ela veio desses cursos que eu fiz Porque foi lá, foi da onde eu tirei Opa, olha, isso daqui eu posso usar assim, assim na consultoria Nossa, isso daqui eu posso fazer isso e isso na consultoria Nossa, isso daqui eu vou oferecer junto com rotulagem E vai ser show e eu vou fechar e eu vou ganhar mais Então foi toda essa estrutura de conhecimento, de troca Aí você faz um curso, você tem colegas Aí você troca conhecimento com colegas Gente, eu amo trocar figurinhas E eu me sinto às vezes até um pouco solitária Nesse meio onde quando a gente tem um Instagram, né? Eu acho que a Aline talvez vai entender um pouco do que eu tô falando A partir do momento que a gente bota a cara pra ensinar alguma coisa É como se a gente já soubesse tudo E como se o simples fato de você querer trocar ideia com alguém Igual troca eu, você, Luísa Se a gente for trocar às vezes com outras pessoas Mas ela não tá lá ensinando Ela não tá lá dando curso E na verdade não, gente O mercado ele tá o tempo inteiro assim, sabe? Com essa nova rotulagem esses dias apareceram dois trabalhos Super diferentes com a rotulagem Que um deles eu até comentei com você, lembra? No grupo lá com a Luísa Falando sobre o treinamento do SAC E aí a gente tá sempre movimentando coisas novas Então a gente tá conversando Isso faz muita diferença na nossa carreira profissional Então escolha bem aonde você vai estar Escolha bem as pessoas que você vai escolher pra estar ali do seu lado Escolha bem as pessoas que você vai contar Ah, não, eu tenho tal pessoa que eu sei que se eu pegar um trabalho difícil Eu sei que aquela pessoa ali é pau pra toda obra Eu sei que ela vai me ajudar Eu sei que eu consigo ter ela do meu lado Ah, eu vou estar no meio daquela comunidade ali Porque eu sei, eu sou VR, né, Aline? Eu sei que se eu chegar lá E eu sou power Eu sei que se eu chegar lá dentro do VR e soltar essa bomba Alguém vai me ajudar Alguém vai me responder Isso é crescimento profissional, não é um diploma Sabe? Um diploma Então o diploma, ele é bem mais fundo ali, né? Ele é um papelzinho Mas a raiz dele, ela vai longe Ela tem que não É como você olha pra tudo aquilo que tá sendo oferecido pra você, né? Então se você entrar na pós falando assim Ah, eu vou entrar aqui Vou fazer de qualquer jeito Vou dar um jeito de pegar o diploma Porque o diploma vai resolver a minha vida Não vai Agora se você entrar pensando Não, eu vou entrar aqui porque eu vou me especializar Porque eu vou ter muito conhecimento Porque eu vou trocar muita ideia Porque aqui vão estar os melhores profissionais Porque vai estar todo mundo na mesma vibe Todo mundo querendo se atualizar Se capacitar e se especializar e tal Aí isso sim vai ser um divisor de águas Isso sim vai virar a chave Agora se você apostar tudo no diploma Aí não dá Inclusive, Fran, eu nem ia falar Porque eu tava fazendo esse suspense todo Mas, gente, Fran vai estar na pós Fran vai poder ser especialista em rotulagem? Não, igual eu Por quê? Porque somos professoras Eu estava contando com esse diploma Mas não podemos Por quê? Porque somos professoras Da primeira e única Pós-graduação de rotulagem de alimentos do Brasil Então, eu falo muito Que eu não queria Levar essa pós-graduação Tanto pra área acadêmica Ou só pra área acadêmica Então, a gente tem uma disciplina Já posso falar há tempo Que agora é o real oficial Já está lá no site do MEC Não tem mais dúvida Inclusive, acabei de lembrar Que eu esqueci de pôr o link aqui Para o pessoal poder ver Mas, enfim, está lá no site do MEC E teremos a disciplina de carreira E uma das professoras Dessa disciplina É a Fran Né, Fran? Sim Euzinha, eu estava falando Tantas coisas legais Ai, nossa Está maravilhosa a minha parte Lá na pós Gente, tenho certeza Que vocês vão amar A Fran vai trazer Toda essa parte de consultoria Né, Fran? Não vai ser só isso Por isso que eu falei Que a Fran é uma das Professoras da pós Dessa disciplina de carreira E ela vai trazer essa parte Da rotulagem Aplicada na consultoria Exatamente E muito mais do que aplicar Após a rotulagem na consultoria A gente vai falar sobre Quanto a rotulagem agrega Em diversas outras coisas Como também vamos aprender Técnicas práticas Para arrumar uma tabela Dentro do rótulo Enfim, a gente A gente vai falar disso depois Não pode dar muito spoiler, né? É, não Então vai ser muito legal Mas vai ser bem prático, né, Fran? Vai ser bem prático Tipo assim, assistir a aula hoje Hoje mesmo já posso fazer Exato Porque eu acredito que a consultoria é isso É mão na massa, sabe? Então, chegar lá e fica falando Esse aqui é um modelo Não, gente Não é modelo de contrato Não Quero te falar Como é que você vai ganhar dinheiro Sendo consultora E trabalhando com rotulagem Porque a Aline sabe Quanto eu defendo a rotulagem Muito além de elaborar rótulos Muito, muito, muito além Então, quem aqui não conhece Um pouco da minha história Hoje o carro-chefe da minha empresa É entregar o rótulo inteiro Para o cliente E ver o produto dele lá no supermercado Comecei fazendo rotulagem Comecei fazendo parcerias Com outros designers Para poder consertar tudo aquilo Que eu falava que o rótulo precisava ter A demanda foi crescendo demais Eu comecei a fazer cursos de designer Comecei a trazer isso para dentro da minha empresa Contratei uma outra engenheira de alimentos Que era especialista em design de embalagens E de rótulos Então, hoje o carro-chefe da empresa É entregar rótulos prontos Então, muito além da rotulagem A gente trabalha com design de rótulos também Com correção Então, às vezes o cliente Ele já vem com design pronto Mas eu faço agora a nova rotulagem A gente está assim, absurda Ela está bombando O dia inteiro a gente recebe a mensagem Eu quero saber como é que eu vou sair De licença maternidade Com esse tanto de demanda que tem Vamos ter que fazer uma parceria Então, é o dia inteiro Então, as pessoas já vêm com design Eu já faço a tabela nova Já faço a foto E já conserto em cima do rótulo da pessoa Inclusive, spoiler Eu vou ensinar vocês a fazer isso na aposta Então, eu já conserto em cima do rótulo da pessoa Ele já manda para a gráfica E o rótulo já está pronto Então, eu defendo a rotulagem Muito além de elaborar e revisar rótulos Eu também falo muito sobre treinamentos Mentorias com rótulos Esses dias apareceu uma demanda muito legal Que até comentei com a Aline Sobre dar um treinamento Para o saque de uma empresa Para que eles possam responder As dúvidas em relação à lupa Então, tiveram os ovos de páscoa no mercado E a empresa ficou maluca Porque tem alto teor de gordura No caso desse produto Só o de gordura E o pessoal começou a xingar Tudo com até nome no saque Porque como assim? Era um chocolate saudável Como é que tem alto teor de gordura? Então, Fran, você precisa dar um treinamento Para o saque poder responder direito Essas pessoas E aí foi tão legal esse projeto Que do treinamento do saque A gente já passou para um treinamento Com o comercial Dos quiosques de shopping Que vendem essa marca Então, agora a gente vai fazer um treinamento Com o pessoal que revende essa marca E aí a gente já passou para o setor de marketing Porque, Fran, precisamos da ajuda de vocês Com a parte técnica no marketing Porque o que a gente pode postar? Eu posso falar que meu chocolate é isso? Eu posso falar que a minha bebida é isso? Eu posso falar que não tem conservante? O que eu posso falar dessa lupa? Então, a rotulagem O conhecimento em rotulagem Leva a gente para lugares inimagináveis E principalmente com a nova rotulagem Então, eu sempre defendi isso, sabe? E eu acho que toda essa questão Ai, meu Deus Vou até colocar aqui É igual se caba na bateria aqui, gente Eu vou aproveitar que a Fran está com problemas técnicos lá Enquanto ela arruma a bateria dela Para falar que Para quem está aqui na live A gente vai liberar o link Para fazer a pré-inscrição na pós, tá, gente? Porque é uma pós-graduação Então, assim, não é Pega o link, se inscreve e pronto Então, tem um formulário Que todo mundo que tem interesse Isso não quer dizer que você vai ser aprovado Que você vai poder comprar E isso não quer dizer também Se você for aprovado Tá, seu cartão vai passar automaticamente Não, você não vai dar nenhum dado de pagamento lá É só um formulário Para você se pré-inscrever E mostrar que você tem interesse em fazer a pós A gente está avaliando todos os formulários E já começou a dar algumas respostas, tá? Então, já está aqui na bio Não precisa sair da live para ver Depois da live vai continuar aqui Mas é só hoje Só quem está vendo essa live ao vivo Que vai ter a chance de fazer a pré-inscrição agora, tá? Porque só vai abrir oficialmente a pré-inscrição Semana que vem E a gente está olhando e analisando em ordem de chegada Então, assim, os primeiros que responderem E forem pré-aprovados Tem mais chance de entrar na pós Então, aproveitem, tá? O link para o formulário De quem não é VR, gente Só se você não for aluno do Vida de Rotulagem, tá? Se for aluno do Vida de Rotulagem Por mais que não esteja mais ativo Mas se você já foi aluno do Vida de Rotulagem O formulário é outro Ele foi enviado para o seu e-mail Cadastrado no curso Dá uma olhada no spam Se não está por lá E também nos grupos de WhatsApp da turma Então, por mais que você não esteja mais ativo No Vida de Rotulagem Você recebeu um formulário diferente Se você não é cadastrado Se você nunca fez parte do Vida de Rotulagem Aí entra nesse formulário que está na bio Beleza? Só vai poder entrar na pós Quem passar pela pré-inscrição e for aprovado Então é isso Já tem gente recebendo A Cris já falou aqui Que já recebeu a resposta dela Ele está só pela inscrição Fabiane também recebeu hoje Renata também Gente, não foram todos ainda que foram avisados Tá? Calma Eu vi que tem gente aqui Falando Ai, não recebi ainda Isso não quer dizer que você não foi aprovado Só quer dizer que talvez A gente não tenha visto o seu ainda Porque a gente recebeu muito Viu, Fran? Não sei nem se a gente vai abrir Para o público geral, não Porque Acho que vai ficar aqui Só nos formulários De quem quiser ver De quem assistiu a live Acho que eu vi Eu vou querer uma aula ao vivo Com esse povo aí Para conhecer todo mundo Não, mas você vai ter Com certeza Com certeza Fran, vamos voltar lá no começo Que você já falou algumas vezes E aí eu acabei puxando outro assunto Mas hoje você falou que a rotulagem É seu carro-chefe Que mais uma vez Você foi se capacitar E se atualizar Através de cursos Você viu que para você A demanda de designer Era muito grande Então você foi atrás disso De novo Só o diploma do designer Teria resolvido? Não, né? Tem que saber fazer Tem que saber negociar Tem que saber vender E tudo mais Mas como que a rotulagem chegou? Assim E principalmente No primeiro serviço De rotulagem Que chegou O que você olhou? Porque você teve rotulagem Na faculdade Você olhou e falou Que caçamba é isso De rotulagem? O que eu vou fazer? Me dá outro galpão 700 metros quadrados Aqui para eu fazer Mas não me dá um rótulo Ai, com certeza Foi ultra errado Meu primeiro rótulo Foi assim Só por Jesus Então Foi Meu primeiro rótulo Foi para uma pessoa Que fazia geleia Sabe? Ela chegou até mim Primeiro achando Que eu era nutricionista E aí ela falou Um clássico É, preciso fazer A tabela nutricional Desse produto aqui Como você é nutricionista Parece nutricionista Você deve ficar sábio fazer Eu falei assim Olha Para ser bem sincera Aline Te juro por Deus Nem tabela nutricional Acho que eu aprendi A calcular na faculdade Não, nem eu Não vi nada Zero Total de zero Você sabe que tinha Tabela nutricional E aí Eu pelo menos Fiz a análise Da composição nutricional Então eu ia para o laboratório Eu sabia fazer O valor energético A proteína A gordura Fiz Aquele negócio É Agora pôr isso Numa tabela nutricional Jamais E aí Eu falei assim Nossa senhora Eu não sei fazer isso Mas Eu vou fingir que eu sei Então Eu fingi que eu sei Falei Ah sim Sei sim Não Então tudo bem Eu vou fazer então E aí Nesse primeira vez Eu entrei em contato Com uma professora minha Que eu gostava muito dela E falei Ai Eu estou trabalhando Com consultoria E tal E aí Uma pessoa me contratou Para fazer tabela nutricional Ela falou assim Olha Vê com ela a possibilidade De você fazer todo o rótulo De você começar Fazer Entregar todo o rótulo Para ela E tal Falei Gente Como assim Todo o rótulo E aí Eu lembro Que nesse dia Eu falei com ela Que eu ia enviar Uma proposta E tudo Só que Como eu estava Muito insegura Para fazer aquilo Eu peguei E virei para ela Falei assim Olha Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer isso De graça para você Mas eu vou aprender E eu vou demorar Um tempinho Para te entregar Eu não vou te entregar Tipo daqui dois dias Eu vou te entregar Daqui uma semana E como eu estava Bem no início Da minha carreira Eu não tinha muitos clientes Eu não tinha na verdade Quase ninguém Então eu tinha Um tempo ocioso Para realmente aprender Né E eu lembro Que eu comecei A pesquisar Na internet mesmo Entrei Comecei a entrar No site da Anvisa Eu falei Peraí Tem Ah ok Tem uma legislação Para alimentos embalados Aí eu peguei um livro Só que o livro Não estava muito atualizado Que era até De um professor Lá da Universidade de Viçosa Que foi onde Eu formei E aí O livro não estava Muito atualizado Eu falei Ah bom É isso Comecei a estudar Né E aí eu fui Falei com ela Falei Olha A sua geleia Tem algumas coisas aqui Que eu acho Que poderiam ser melhoradas E tudo mais Então eu acabei Fazendo um Geralzão Para ela E como teria que arrumar Que adequar Eu tinha um amigo designer Na época E eu falei para ela Olha Eu tenho um amigo designer E aí o serviço dele é X E aí eu já passo tudo para ele Ele conserta tudo E eu te passo E aí dessa primeira vez Eu percebi Que aquilo foi muito bom Para a minha cliente Ela chegou Com uma demanda De repente Eu trouxe Uma outra solução E de repente Ela estava com o rótulo pronto E aí eu pensei Falei Opa Tem um nichozinho aí Porque o que acontece Muitas pessoas Quando falam de rótulo De rotulagem Ainda tem muita gente leiga Que não sabe O que é rotulagem E aí eles confundem Com design A maioria Eles confundem Com design Eles acham Que é só tabela nutricional Que todo o resto Que está escrito ali Você tirou da cartola Botou Jogou E é isso aí Todo o resto é marketing Então Alguém começou E eu vou copiar O do meu concorrente E aí é isso daí também Então tem muita coisa Tem Acho que é todo um Um processo De conscientização Eu até falo Gente Essa mudança Da nova rotulagem Precisava assim Ter preparado mais Um pouco as pessoas Sabe Tudo aqui As coisas A outra legislação Tinha 20 anos Agora em 2023 Ia fazer 20 anos E tinha gente fazendo errado Então se pensa Então assim Aí Esse foi o meu primeiro trabalho E eu assim Fui tão sortuda Eu acho Ou sortuda Sei lá Não vou falar sortuda não Porque eu acho Que eu fiz um bom trabalho E aí Essa pessoa me indicou Para outra pessoa E aí ela falou assim Olha eu tomo um grupo Do Facebook De produtores de geleia E aí eu comecei A botar o meu trabalho Nesses grupos De Facebook E aí Além da rotulagem As pessoas chegavam Para fazer Uma tabela nutricional Mas ficavam Para fazer Um melhoramento De processos Ficavam Para estender O prazo de validade Ficavam Para entender Um pouco mais De boas práticas Ficavam Para melhorar A parte sensorial Da geleia Tipo cor Textura E tudo mais E aí A minha empresa De consultoria Foi crescendo Foi crescendo Porque as pessoas Começavam a entender Que elas tinham Tudo lá dentro Da Safer Food Então elas chegavam Para arrumar uma coisa E saiam arrumando outras Então a rotulagem Acabou sendo Pela vida mesmo Não fui eu que escolhi Tá gente Eu não sentei Falei Ai vou ficar Trabalhando com rotulagem Como eu fiz Quanto chato E acho difícil Entendeu? Então assim Tem coisa de rotulagem Que eu falo Ah não sei não Faço para os meninos Que trabalham aqui E falo Ó gente Vocês se viram Com essa bomba Aqui para lá Então assim Só que é Isso que é o carro-chefe Da consultoria Imagina se eu amasse Rotulagem Só que todos os dias Eu ia falar isso agora Todos os dias Aparece alguém E eu vou contar para vocês Hoje eu já estou Numa posição De não ter que prospectar Que as pessoas vão indicando Indicando, indicando, indicando Indicando, indicando Indicando E de repente Fran, fulana De repente Quem indicou Eu nem conheço Fulana me te indicou Quem que é fulana gente Nem sei quem é fulana Não e quando você não sabe Quem indicou Aline me passaram O seu telefone Tipo o meu telefone pessoal Que pouquíssimos clientes tem Me passaram o seu telefone Aí eu Meu Deus Chega lá no e-mail Então me passaram o seu e-mail Eu queria pedir um orçamento Quem que passou Me avisa para eu poder agradecer Aí E agora com essa nova rotulagem Tem sido assim Maravilhoso Tem hora que eu até tipo Ai meu Deus A gente não vai conseguir atender Então aí vou colocando Mais pessoas, né Na empresa Vou, enfim Contratando terceirizados Para fazer também Porque A gente está No momento de Abraçar a oportunidade, né E eu acho que Cada vez mais Eu falo que depois de julho Gente Vai estar terras Sem lei Assim Porque tem muita gente Querendo E pouca gente Com realmente Com segurança ali Para fazer, sabe Poucas pessoas Na rotulagem Saindo de licença maternidade Que vem a rotulagem Chega em julho Vai pegar o momento Da vida dela Que rapidinho vai passar E você vai morrer De saudade Ai, tenho certeza Então E aí a rotulagem Me possibilitou Inclusive Que essa notícia É bem fresquinha Entrar para um mundo No qual eu estou amando E não sabia Que seria possível Que é de trabalhar Com infoprodutos Para os meus clientes De consultoria Então antes Eu trabalhava com infoprodutos Só aqui nesse perfil Vendendo um curso De consultora Para outras mulheres E agora não Agora a gente está Com o produto Digital Que a gente vende Para clientes Da Safer E cara Tem sido Inacreditável Assim Os resultados Que a gente vem colhendo Com o trabalho Que a gente está fazendo A rotulagem Ela Eu estou falando isso Porque eu sei Que você tem Um infoproduto maravilhoso Que está sendo Sucesso total De rotulagem A rotulagem Ela Ela É um leque Muito grande Apesar de ser Uma área Muito O nicho Do nicho Do nicho E que muitas pessoas Não sabem Que Eu acho que na verdade Muitas vezes As pessoas não sabem O nome Porque todo mundo Sabe que precisa De um rótulo E todo mundo sabe Que tem leis Por trás de rótulo Nem que às vezes Pense que é só Para a tabela nutricional Mas sabe que tem E que não é Qualquer pessoa Que vai fazer E o que muita gente Não sabe Inclusive profissionais Da área É o tamanho Do leque Que a rotulagem Permite abrir Então às vezes A gente fica muito Focado em fazer o rótulo Em fazer o rótulo Fazer o rótulo Fazer o rótulo Corrigir o rótulo E não é só isso Até hoje nos stories Eu estava falando Um pouco sobre isso A gente consegue Fazer mentoria A gente consegue Dar treinamento A gente consegue Dar palestra Consegue fazer Infoprodutos Então às vezes Você não vai vender O rótulo Você não vai vender O seu serviço De fazer o rótulo Mas se você desenvolver Uma ferramenta Que te auxilia Você pode vender Isso para o seu cliente De repente Então assim Não vou fazer Seu rótulo Mas eu tenho Uma ferramenta Então você paga Tanto e você faz Seu rótulo Confere Seu rótulo Então Tem um leque Muito grande De oportunidades Com a rotulagem Principalmente agora Com a nova rotulagem Nutricional Que não é a única mudança Mas eu acho Que é a maior É a que vai impactar mais É a que vai fazer Todo mundo Mudar o rótulo Não tem um rótulo De um segmento Que não precisa ser alterado Então ela é A grande mudança E ela é O que vem girando A roda Igual você falou Todos os e-mails Que eu recebo hoje Eles são sobre Nova rotulagem Nutricional Aline Você pode dar uma palestra Que não sei aonde Para a nova rotulagem Nutricional Aline Você pode dar um treinamento Para o meu time Aqui de P&D Marketing Sobre nova rotulagem Nutricional Aline Você pode dar um treinamento Para os clientes Da nossa empresa Sobre nova rotulagem Nutricional Semana que vem Eu vou fazer um treinamento Desse É uma empresa De ingredientes Que me contratou Para dar um treinamento Sobre nova rotulagem Nutricional Para os clientes Deles Então tipo O que a Fran falou Um treinamento para o saque Da empresa Uma mentoria Para o profissional Que vai ter que fazer Essa alteração Um infoproduto Que ajude a empresa Então assim É uma gama Muito grande É tipo É uma procura Muito alta Tudo está envolvido E aí hoje mesmo Eu estava negociando Um serviço Que a gente vem Numa negociação longa Porque são 34 produtos E Aí vai daqui Vai dali Ajusta aqui No início Era só Tabela nutricional Que veio Mude nossas tabelas nutricionais E aí virou Não Mude tabelas nutricionais E faça análise Completa de alguns fotos Então assim Você também consegue Ir agregando serviços Dentro da própria rotulagem Porque uma coisa Que a gente concorda muito É que a rotulagem Ela pode ser A porta de entrada Então a pessoa Vai chegar Igual a Fran falou Chega por causa da rotulagem E fica ali Por causa de outros serviços Caso você ofereça Outros serviços Na sua consultoria Ou então Ela fica por causa Da rotulagem Então ela chegou Por causa de um manual De BPF Chegou por causa De uma Precisando de uma Melhoria do produto E aí ela fica Por causa da rotulagem Então assim A rotulagem Ela é muito ampla E eu acho que Ela é muito Maleável Não sei Dá pra você trabalhar Com a rotulagem De milhões de formas Não é que as pessoas Ficam assim Sabe Aí eu vou até Falar uma coisa aqui Que talvez um monte De gente não vai Concordar comigo E tá tudo bem também Mas as pessoas Ficam assim Fala rotulagem Parece que dão Um fogo Na bunda Que fica assim Quanto que é o rótulo? Quanto que é o rótulo? Quanto que é o rótulo? Quanto que é? Gente Presta atenção A gente não fica Colocando preço Nas coisas Porque a partir do momento Que a gente bota Um preço numa coisa A gente limita Aquela coisa É como se a gente Ficasse ali Botasse um cabresto Aqui e falasse Ah, custa só Trezentos, quinhentos, Seiscentos, sei lá Colocar um valor ali Tá, beleza Até quando O sindicato de nutricionista Coloca um preço mínimo Para o rótulo Não quer dizer Que é aquele valor Quer dizer Que é a partir dali O que acontece É que eu tive uma Experiência Com uma design Esses dias Que a gente estava Arrumando para fazer Uns posts e tal E aí Eu falei assim Olha Eu precisava salvar Essas imagens Em dois formatos Formato X e Y Ah não Eu só salvo X Ah, mas O Y É quase que a mesma coisa Tipo assim Por que você não salva? Ah, porque aí São dois trabalhos, né? Aí eu perguntei Assim, quantos anos você tem? Não, eu me senti Não, eu não tenho obrigação Eu falei Não, eu estou velha Eu acho que eu estou Sem paciência Quantos anos você tem? Ela falou Você é 26 Falei assim Não, sei Não, ela também Já está mais velha Não tem obrigação De eu ensinar não Filho pequeno Eu já tenho dentro de casa O que que aconteceu Com essa pessoa? Ela perdeu Uma excelente chance De aumentar o ticket De venda dela Porque ela está Exato Eu salvo só em PNG Só PNG Só PNG Ah, mas se você salvar PNG e salvar em vídeo Ou se você salvar em PNG E salvar em JPEG Então Na rotulagem É exatamente assim Para vocês terem uma noção Chegou um cliente Para fazer Só a tabela nutricional E a FOP Aí conversa vai Conversa vem A gente conversa E fala E coisa Porque assim Para eu fechar um trabalho Eu gosto de conversar com o cliente Porque eu entendo As necessidades Daquele cliente Se o cliente vira para mim E fala assim Quanto que é um rótulo Eu falo 500 reais Pronto Eu matei Completamente A minha chance De ganhar dinheiro Com a rotulagem ali Porque eu simplesmente falei 500 reais Ele vai passar 500 reais Para cá E eu vou passar para lá Quando eu começo A conversar com o cliente Eu percebi que ele estava Com medo da FOP Aí já começou por aí Ah tá Mas você está com medo da FOP Por que isso? Aquilo? A gente foi conversando E a gente chegou num serviço Que eu nunca tinha oferecido Dentro da Safer Que era de análise Das marcas concorrentes Em relação ao trabalho Que eles estão fazendo Com a FOP Então agora Esse trabalho De 500 reais Ele passou para 3 mil reais Por quê? Porque agora Eu estou fazendo um estudo Com 4 concorrentes dele Que já se adequaram A FOP E eu estou analisando O que esses concorrentes Estão fazendo De divulgação de marketing Como eles estão Comunicando a FOP Com os clientes Então pensa Isso vem de um conhecimento De rotulagem E que todo mundo Que conhece rotulagem Pode estar fazendo isso também Isso daqui gente Não sou eu que inventei Não sou dona de nada disso É todo mundo pode fazer Só que parte do princípio De que O conhecimento que eu tenho Ele é multifacetas Assim Ele não é ali Então por isso Que eu não gosto De ficar falando Ai um rótulo custa X Um rótulo custa Y Cara não E se você tiver 100 E se você tiver 400 Os rótulos Igual Esse meu infoproduto Ele vem para solucionar Esses meus clientes Que chegava com 200 rótulos Com 400 rótulos E falava Fran como assim O negócio fica em 45 mil reais Não dá para eu pagar Então eu tinha que arrumar Alguma forma De atender O cliente fala Não dá para eu pagar E você fala É mas não dá para eu fazer 400 rótulos Por menos que isso Então eu fui e falei Cara eu preciso solucionar Esse problema Porque é um problema Que está acontecendo demais Chegar no frigorífico Chegar na sorveteria Gente Sorvete Pensa quantos sabores De picolé Sorvete que o cara Tem para atualizar O que esse povo está fazendo Eles precisam De uma ferramenta Então foi quando eu entrei Com esse infoproduto E que está sendo assim Uma experiência muito legal De trabalhar Então para atender Essas pessoas que não têm Condição de pagar Muito por um rótulo Mas que conseguem Pagar por uma ferramenta E colocar alguém Da empresa para fazer Então a rotulagem Ela é isso gente Conhecimento E dinheiro em cima da mesa Se você sabe utilizar Aquele conhecimento É isso que eu ia falar O dinheiro está lá Que é o que a gente fala Você vai deixar dinheiro na mesa Por quê? Porque o dinheiro está lá Só que você tem que saber Pegar esse dinheiro E como que você vai saber Pegar esse dinheiro? Usando o seu conhecimento Então não é assim Ah eu sei fazer Uma declaração de alergênicos Ah eu sei Mudar Sei fazer a nova tabela nutricional Ótimo Isso é importante Você só vai conseguir Sair do zero A partir deste princípio Né? Só que a partir Deste conhecimento É o que a Fran falou Tem que tirar o cabresto Tem que saber Olhar as oportunidades Então assim O que eu posso fazer Com esse conhecimento? Tá agora eu já fiz aqui Após Já sei Hierarquia das legislações Não vou me perder mais com isso Sei onde olhar Sei onde procurar Sei fazer as informações gerais Lista de ingredientes Denominação de venda Eu sei fazer Declaração de alergênicos Lactose Glúten Não vou sair falando Pode conter traços Por aí Passando essa vergonha Sei fazer tabela nutricional nova Também não vou passar essa vergonha De misturar a antiga com a nova Igual o que eu postei hoje Beleza Meu conhecimento técnico Tá on Ok O que eu posso fazer com isso agora? Eu posso só corrigir um rótulo? Não Não A partir deste conhecimento A gente pode fazer Um milhão de coisas Igual A gente tem dois exemplos Diferentes aqui A Fran Ela tem uma consultoria De alimentos Então ela trabalha Com rotulagem Mas ela trabalha Com outros serviços também Que às vezes Que é o que eu falei Às vezes chega por causa Da rotulagem Fica por causa De outro serviço Chega de outro serviço Fica por causa Da rotulagem Junto com a rotulagem Já vende outras coisas Porque o cliente Tá precisando também Esse é um exemplo Eu não presto Outro serviço A minha consultoria Ela é exclusiva De rotulagem Mas não é Porque eu trabalho Só com rotulagem Que eu só fico Corrigindo o rótulo O dia inteiro Tanto que a gente Tá aqui falando o quê? Tô fazendo uma live Tem um Instagram Temos a primeira e única Pós-graduação De rotulagem Do Brasil Temos uns cursos Vai dar treinamento Semana que vem Vai dar treinamento Semana que vem Para os clientes De uma empresa Fechei uma consultoria De 34 rótulos Hoje Então assim Vamos girando Vamos girando Tem infoproduto De rotulagem também Só que daí Fica dentro da Pós Eu não vendo Ainda não vendo Ele Separado Então assim Gente Você tem que olhar Para o seu conhecimento E para as oportunidades Da área E saber Como agir Como você Quer agir Como você Quer se posicionar E as estratégias Que você vai fazer Porque tem Um milhão Um milhão Você pode se especializar Em algo Por exemplo A Luísa Que a gente citou aqui A Nutralider Que faz rotulagem Não só Mas a especialidade dela A maior parte Dos clientes dela É de suplementos Então E aí ela não faz Só rotulagem Faz regularização E tal Então assim Você pega Esse conhecimento De rotulagem E transforma Nas suas oportunidades Porque o mercado Está aí Profissional capacitado Não tem Gente Não tem Olha o tanto De empresa Que tem no Brasil Não vamos nem pensar Em fora Porque também dá Para trabalhar Para fora Do Brasil Mas vamos pensar Só aqui no Brasil Olha o tanto De empresa De alimentos Que tem Das microempresas As multinacionais Que a gente tem aqui Todas elas precisam De um rótulo correto Sem exceção Todas elas Vocês acham Que tem profissional Para fazer Tudo isso Não tem E aí dos profissionais Que tem para fazer Que se arriscam Que falam Não vou fazer E tal Quantos sabem fazer Olha a quantidade De tabela nutricional Errada Que a gente vê Gente Eu fico até espantada Quando eu pego Uma tabela nutricional Nova Olha e falo Caramba Essa aqui está certa Olha aqui Tirando os errinhos Da legislação Que saiu antes De ser retificada Tirando esses detalhes Porque foi um erro De legislação Pouquíssimas Você olha e fala Cara Olha aqui Não tem um erro Não tem um erro Então Exato Então assim O povo não está capaz Gostado para fazer Tem muito Tem oportunidade Exato Vai perder E assim A gente A gente avisa Eu falo assim Consultoria São negócios E negócios São oportunidades Eu não amo Rotulagem E ganho dinheiro Com rotulagem Você não precisa Amar rotulagem Para você ganhar dinheiro Com rotulagem Por que eu estou falando isso? Porque às vezes As pessoas acham Que elas têm que ficar Só 100% Amando o que faz Também não é assim não Tá gente Eu falo que a pessoa Que falou Trabalhe com o que você ama E você nunca mais Trabalhará Ah tá bom Eu amo rotulagem E eu acho que a frase Que eu mais falo Para todo mundo É gente Eu estou exausta Gente Eu estou exausta A pessoa que falou essa frase Ela tem a mínima noção Do que ela estava falando Sabe Então assim Você não precisa Essa era a pessoa herdeira Que foi fazer algum hobby Achando que era trabalho Exato Eu postei um vídeo Essa semana No meu perfil lá Um dos últimos reels lá Que eu postei Que é uma aula De sete minutos Justamente falando sobre Tem vários caminhos Para você seguir Você pode seguir O que você gosta Que você tem afinidade Ou você pode seguir Oportunidades E eu acho que Seguir a oportunidade É aonde está o dinheiro Sabe Porque tudo bem Se você trabalhar Com o que você gosta Só que nem sempre O que você gosta Vai te dar dinheiro Como você gostaria De ter Então assim A rotulagem A mudança da rotulagem É um fato E outra Sem hipocrisia aqui Né Fran Todo mundo trabalha por dinheiro Todo mundo trabalha por dinheiro Se não fosse por dinheiro Você não ia trabalhar Exato Então tipo assim As Slane até falando Que eu amei esse reels Porque eu acho Que fica didático De você entender Que olha O dinheiro Ele está aqui Só que você precisa ver Você precisa enxergar O mercado Com seus olhos De águia De entender que A nova legislação Ela é uma realidade Ela está acontecendo Mas como você vai Aproveitar isso? Então hoje Eu tenho um cliente De pesquisa e desenvolvimento Que a gente fez um produto Muito legal Que é um produto típico Aqui de Minas Gerais Que é um biscoito De polvilho A gente fez uma pré-mistura De biscoito de polvilho Como se fosse uma pré-mistura De bolo Só que para fazer esse polvilho E é um polvilho É um biscoito Que estoura muito Quando a gente vai fritar ele Que a gente frita ali No óleo Assim Com bastante óleo E tal Em outros estados Tem outro nome Mas enfim Aqui é um biscoito De polvilho E a gente fez Ele falou assim Olha Para esse produto E ele falou Deixa ele comigo Esse produto Que eu quero desenvolver Ele começa pelo rótulo Porque eu quero Que tenha isso Isso e isso No rótulo dele Então toda a base De desenvolvimento De produtos Ou seja Trabalho de pesquisa E desenvolvimento Nós fizemos com base No que o cliente Gostaria que tivesse No rótulo dele Então ele falou Olha Eu quero que tenha Que dá para fazer Na airfry E quero que tenha Que não estoura Quando você for fritar Não estoura Então Foi um pedido do cliente Imagina esse cliente Chega para mim Quanto custa Um trabalho de pesquisa E desenvolvimento E eu viro para ele E falo assim Não, não faço não Porque eu não sei Eu não trabalho com loja Não gosto Então eu não começo Por aí não Ou simplesmente Coloca um monte de alegação No rótulo dele E o cara fica super feliz Porque ele conseguiu fazer O biscoito que ele queria E colocar tudo no rótulo Aí lança o produto Está dois meses no mercado Recebe uma notificação Tipo Não, esse rótulo está errado Por favor, corrigir Senão o senhor será mutado Ele vai falar Por favor Eu vou perder a oportunidade? Chega um frigorífico Essa semana Entrou em contato com a gente Fran, eu tenho 200 rótulos Para atualizar A gente vai fazer de 10 em 10 Ótimo Eu vou falar Não, odeio Nossa, eu não gosto de rotulagem Detesto Detesto frigorífico Eu detesto a área de carne Eu também Detesto Não gosto de jeito nenhum Eu usei todas as minhas faltas Em tecnologia de carnes Para não ir às visitas A frigoríficos Exato Eu detesto Odeio Então contratei um médico veterinário Porém faço super Rótulo de carne Um médico veterinário Que adora Mas, gente Ligou o frigorífico Entendeu? É exatamente A menina já entendeu Aqui, ó Eu sou capricorniana Entendeu? A Aline também A gente se entende Entende? Então, ligou o frigorífico Tem 200 rótulos Vai fazer de 10 em 10 Aliás, ó As três professoras Que eu já apresentei Da pós São capricornianas Eu, você e a Simone Magalhães Essa pós Tá, gente O puro suco do capricórnio É E você sabe O que é capricórnio, né, gente? Você sabe Vocês sabem O que é capricórnio Exato Então, se eu vou chegar Para esse cliente E vou falar com ele Que, ai, não Tem nojinho de carne Não gosto Não gosto Para falar, gente Não, meu filho Manda esses rótulos E, ó Que nós vamos Sapecar o PN Que eu vou fazer Esses rótulos todos Então, assim As oportunidades Estão aí Né Não preciso nem dizer A gente não faz Só o que a gente ama A gente faz O que tem que ser feito Eu falo que Quem faz o que quer São meus filhos, gente Eles fazem o que quer Dentro dessa casa Não tem um boleto Para pagar Eu, como tem Nem a Lara faz o que quer Eu faço Lara tá louca Para comer Tá aqui me chamando Para ir pôr comida Ela vai comer agora? Não Estão fazendo mais Vai ter que esperar A gente faz O que tem que ser feito Entende? Então, eu não estou fazendo O que eu quero O que eu Ah, eu amo Eu amo a consultoria De alimentos, tá, gente? Mas eu queria mesmo Era estar de perna para cima Sem trabalhar Mas, enfim Como eu não posso? Eu amo a consultoria De alimentos Eu realmente amo O que eu faço Porque todas as vezes Que eu termino Um trabalho novo Um trabalho que eu nunca peguei Ou um trabalho que Enfim Qualquer trabalho Eu falo Nossa, ficou muito bom Isso daqui Nossa, eu também Como é maravilhoso fazer isso Nossa, ficou maravilhosa Nossa, olha assim A hora que eu recebo A hora que eu recebo A arte final do rótulo Eu falo Nossa, cara Que orgulho De ter feito isso Ou quando você vê O rótulo no mercado Eu falo Gente, fui eu Que fiz As pessoas estão comprando Fui eu Que fiz Tipo, é meu? Exato Esses dias eu recebo De presente Um produto Ai, que não tá aqui Do meu lado Senão eu ia ter O maior orgulho De mostrar pra vocês Que é um Uma cachaça Ai, você me mostrou Da caixa preta, né? É Nossa E ela custa No mercado 600 reais E aí eu olhei Pra aquela cachaça Eu falei Um dia alguém vai pagar 600 reais Num design desenvolvido Por mim Numa rotulagem Feita por mim Em toda uma estrutura De produto Porque ela vem dentro De uma caixa Tem uma taça Enfim, é outra Bendíssima E aí E eu penso Cara, um disso Vai estar no mercado E alguém vai estar pagando 600 reais Pra uma garrafa Que tudo que tem Ali dentro dela Foi essa cabecinha Que pensou Então Isso pra mim É muito gratificante E sabe uma sensação Muito boa também Eu não sei Se você já passou por isso Mas aconteceu comigo A primeira vez Esses dias No mercado Porque assim Já passei Já vi Produto Que eu fiz O rótulo exposto Aí dá aquela alegria Às vezes eu compro E tal Mas esses dias Eu tava no mercado E aí tinha uma pessoa Lendo Um rótulo que eu fiz Tipo a pessoa Tava assim No mercado Sabe Eu assim Nunca passei por isso Meu Deus Até que eu escrevi Moça Moça Pergunta tudo Me fala O que você quer saber O que você quer saber Desse produto Eu te falo tudo Vou te explicar Esse rótulo inteiro Vem aqui Mas é A pessoa assim Tipo olhando E lendo Tava lendo O ingrediente Tabela nutricional Lendo Assim Aí tipo Pôs no carrinho E eu Alguém Moça Eu que fiz Moça Eu 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 fiz Eu fiz esse rótulo Eu posso te provar É muito bom Isso gente A melhor sensação Direto O meu marido Que fica assim Tem algumas coisas Que eu já acostumei Tipo assim Tem um produto Que é daqui da minha região Que a gente vê várias vezes Todas as vezes Que a gente vai no seu mercado A gente vê ele Então eu já me acostumei Com ele lá Sabe Mas é todas as vezes Que a gente tá lá Passando o carrinho A gente passa perto dele Da vó Aí o Rob vai me cutuca Tipo assim Olha lá Olha lá É Olha lá Porque esse a gente desenvolveu A formulação também Então é tipo Botar um filho no mercado Sim Me cutuca Faz assim Olha lá Olha lá Tipo assim Ah é muito bom E eu amo isso Amo o que eu faço Mas é aquilo Que a gente falou As oportunidades Elas estão aí A gente precisa aproveitar Então Se eu posso deixar um conselho Nessa live Que a gente até Passou da hora aqui Eu falo demais Eu vou falando Eu nem vi Que horas eram Eu estava aqui Batendo um papo É Se deixar a gente fica aqui Umas duas horas Três horas Mas se eu pudesse Deixar hoje Um Conselho Se fosse bom A gente não dava Né gente Vem dia Mas se eu pudesse Deixar alguma coisa Que fique de aprendizado Para vocês É É Não Coloque preço Nas suas coisas Não Faça o que tem que ser feito Você vai ganhar dinheiro Com isso Sabe Não fica pensando Quanto que custa um rótulo Não Cara Entrega tudo Que você sabe De rotulagem Sabe Entrega tudo Que você pode Entregar Usando o seu conhecimento Em rotulagem Faz pesquisa de mercado Olha concorrente Faz treinamento De saque Faz mentoria Faz Enfim Qualquer coisa Que as oportunidades Elas vão Da mesma forma Que você abraça Elas te abraçam Também Sabe A gente só precisa Estar aberto A esse abraço É A Fran A Fran deixou Um conselho Que eu concordo 100% Eu vou deixar Aí depois Você fala uma coisa Fofa Para a gente terminar Faz aquele sanduíche Coisa boa Coisa ruim Coisa boa Que é para terminar Com a strala Lá em cima Porque gente Eu vou deixar Um pochão de orelha E aí Pega quem A carapuça Você servir Não estou falando Especificadamente Para ninguém Estou falando De algo Que eu vejo muito E que me preocupa Muito Que não é só Com a rotulagem Que não é só Com a consultoria É para quem está No CLT É para quem está Em outras áreas É para quem nem está Na área de alimentos Gente Vocês precisam Saber Ir atrás Das coisas Precisam Tá Não é que É um diferencial É essencial Porque assim Você deve Nossa Você deve até Ver muito mais Do que eu Isso Fran Mas eu vejo Muito Tanto Na questão Profissional Quanto Dúvidas de rotulagem É assim Aline Posso Declarar Na nova tabela Nutricional Valor energético Por quilojoule Aí eu falo Não Cara Eu já te dei A informação Faz alguma coisa Com ela Vai atrás Porque daí é assim Mas por que não Mas onde está Escrito que não Aí eu Na legislação Na RDC Tal 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 Mas aonde Na legislação Mas aonde eu encontro Essa legislação Mas como que não sei Que lá Não sei Que lá Gente Sério Vai Atrás Vamos abrir Porque assim Quem que tem o conhecimento Eu Você não tem Mesmo se eu te passar Não Não pode Que o lojoule Está escrito No artigo tal Da legislação Tal Aí você vai lá Vai abrir O que você aprendeu com isso Nada Você não sabe O resto da legislação Você não sabe procurar Você não sabe Onde está essa legislação Você só pegou Uma informação minha Que muitas vezes Você nem vai lá conferir E você Eu estou falando aí Para quem servir Você nem vai lá conferir E você só vai passar Isso para frente Ah não pode que o lojoule Porque na legislação Tal Artigo tal Que você nem foi ver Se é esse artigo mesmo Às vezes eu errei Me confundi Saiu errado Digitei errado Não pode É a mesma coisa Com consultoria Fran Quanto cobrar por um rótulo Nossa recebo muito Quanto cobrar por um rótulo Quanto cobrar por um rótulo Quanto cobrar por um rótulo Aí eu vou lá e te falo 500 reais Pronto Cobra 500 reais Aí a pessoa vai e fala Mas ninguém paga Mas não dá É Mas não sei o que Ou então está pagando Aí você não está vendo a oportunidade Que esse 500 pode ser 700 Que esse 700 pode ser 1.500 Que esse 1.500 pode ser 3.000 Não Você está ali 500 reais no rótulo 500 reais no rótulo 500 reais no rótulo Como prospectar clientes Primeiro que isso é uma aula Mas tudo bem Aí eu vou lá e falo Cara, você está entrando em contato Vê as empresas da sua região Vê não sei o que Não Ninguém fecha Não O que eu faço? Não deu certo Não Cara, vai atrás, gente Vocês precisam se mexer Sério É sério E eu falo isso para o bem Até a Alessandra mandou aqui É povo folgado Gosta das coisas mastigadas Tem isso também Mas não é nem só isso Mesmo assim Não é nem só isso Porque eu tenho conhecimento Eu sei responder Então assim, para mim Dois segundos eu respondo Exato Às vezes não é uma pergunta tão óbvia Dez minutos eu respondo Às vezes preciso perguntar para a Anvisa Aí preciso esperar Mas eu vou saber interpretar aquilo E a pessoa que você está esperando cair do céu O que você vai aprender? E a hora que você precisar de novo Que você me perguntar E eu não te responder Porque eu não vi Porque eu não estava afim Porque não abriu Porque não chegou Porque o e-mail foi para o spam Porque outra pessoa Enfim Exato E aí? Você vai ficar refém? A gente volta lá naquilo que a gente falou no início da live É esse ponto aí que a Aline está falando Eu vou só dar mais uma puxadinha Só para depois a gente encerrar com a parte boa Tá Que é o seguinte A fulana deu certo Fulana fez o curso da Aline Tá rachando de vender Porque a gente bota depoimentos lá Quando a gente vai colocar coisa para vocês Entra no feed da Aline Tá cheio de depoimentos de gente que deu certo A fulana deu certo A fulana focou no que precisava ser feito A fulana não estava focando, sabe? Em outras gracinhas Em outras coisinhas A fulana estava levando a empresa dela a sério A fulana estava levando a carreira dela a sério Então, também não estou aqui também Para romantizar e falar que Ah, você tem que fazer Não, gente Mas você tem que fazer o que precisa ser feito Ninguém vai fazer por você, sabe? É, tem uma frase que eu ouvi da Anitta Da Anitta Pensadora contemporânea Há milhões de anos Que ela falou assim Ninguém acorda querendo realizar seu sonho Ninguém acorda querendo realizar seu sonho É você Entendeu? Exato Então A Moni também E é isso Ninguém vai falar Ah, hoje eu vou trabalhar em função do sonho da Aline É Não é assim Hoje eu vou perguntar O que a Aline quer O que ela está precisando O que eu vou dedicar meu dia Para fazer o que ela quer É Não, então faça realmente o que tem que ser feito E a parte bonitinha É que Apesar de você ter que fazer o que precisa ser feito Você nem precisa ir sozinho Então olha a sorte que vocês estão tendo hoje Exato Né? Você não precisa nem falar Ai meu Deus, mas eu estou perdida Não, você não está Porque a gente vai terminar essa live Vai ter um link na bio E aí você vai entrar no link da bio E vai fazer a sua pré-inscrição na foto Criado da Ação da Aline Onde você vai ter acesso a um conhecimento muito foda Né? Onde você vai ter acesso a professores mais foda ainda Entendeu? Tipo Fran Nem sei quem vai estar lá Mas sei que vão ser ótimos E você vai vender o seu conhecimento E vai ganhar dinheiro através do que você sabe Só que o que você sabe Quem dita é você Você sabe muito? Você ganha muito Você sabe pouco? Você ganha pouco Você sabe médio? Você ganha médio Então vender conhecimento é isso, tá gente? É ganhar dinheiro com o que você sabe Quanto você sabe? Então deixa essa pergunta para vocês refletirem essa noite Fritar a cabeça aí no travesseiro Se eu ganho proporcional o que eu sei Será que eu estou precisando saber mais? Talvez esse seja aí um caminho, né? E também olhar para quem pode te fornecer algum conhecimento Porque não é que eu não estou falando Ai, você não pode perguntar nada para ninguém Se vira aí sozinha e dá até os pulos Não é isso Mas é aproveitar o conteúdo que está sendo oferecido Seja ele gratuito Seja ele pago E fazer algo a partir disso Então, por exemplo Eu e a Fran, a gente está aqui fazendo uma live gratuita Que era só entrar e teve conhecimento para caramba aqui Beleza O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com tudo que foi falado aqui? Tem a oportunidade de entrar na pós Lá na pós, gente, assim, ó Eu dei o que eu tinha e o que eu não tinha de conhecimento lá O que eu não tinha de conhecimento Ou que eu achava que alguém sabia mais que eu Veio para falar Então, já falei Tem Simone falando do juridiquês para engenheiros Que eu apelidei assim Tem a Fran que vai falar de carreira com consultoria na prática Então, não vai ser aquelas coisas assim O que é uma consultoria, né, Fran? Técnicas de não sei o que, não sei o que Não, gente, ó Bora, beleza Vocês passaram por todas essas disciplinas de rotulagem Bora aplicar isso aqui, então Bora inovar Vamos abrir a cabeça Quais são as oportunidades Vamos ter mais uma professora também nessa disciplina Para falar da parte de indústria CLT Não quero ser consultora Não quero, não estou afim Eu sou, eu quero da indústria Eu gosto de entrar 8, sair às 6 E ir embora para a minha casa, acabou Tudo bem Teremos também essa parte Como que eu peço uma promoção? Como que eu mostro que eu sou diferenciada? Como que eu arrumo o meu currículo? Como que eu arrumo o meu linkedin? Enfim, também não vou ficar dando spoiler aqui Tem essa parte também O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse conhecimento? Então, assim, tem o suporte? Vai ter suporte da POS também? É para mandar dúvida? É Mas, gente, porque assim O que eu vejo às vezes? No suporte, dúvida de coisas que foram faladas na aula Dúvida de coisas que estão escritas na legislação Então, tipo assim Pô, você nem assistiu a aula? Você nem leu a legislação? Então, na POS Isso aí, ó Já vai Já vai ficar É dúvida de posse A aula Eu li a legislação Eu fui aplicar E aí eu vi essa outra coisa São aquelas dúvidas Que às vezes eu olho dúvida Lá no vídeo de rotulagem E falo Cara, eu nunca pensei nisso Eu nunca Várias vezes a gente responde Tipo assim Pera aí que a gente precisa pensar Daí junta o time de suporte Fala Cara, vamos discutir esse caso aqui Porque esse negócio foi muito fora da caixa Então é isso É crescer, gente É aproveitar quem tá aqui Compartilhando conhecimento Seja gratuito Seja pago E crescer a partir disso E formar a sua base Que até a Pan mandou aqui Que eu via lá E mandei uma dúvida hoje pra Aline Mas Pan, você já formou a sua base Você não chegou assim Ai, onde eu vejo isso? Onde está escrito isso? Você mandou o seu racional Não sei o que Não sei o que Não sei o que, né? Porque na legislação É escrito isso É isso mesmo, né? Então era tipo Mais uma confirmação Tanto que minha resposta Foi assim pra ela Sim Foi isso Então tipo É diferente, gente É crescer a partir do conhecimento E não ficar refém Do conhecimento do outro A Fran veio aqui E falou um monte de coisa Minha consultoria Eu comecei assim Eu faço isso Eu ofereço aquilo Eu criei um infoproduto Daí vai lá e fala assim Mas qual o infoproduto? Mas como que você fez? Mas como que você pensou? Mas como que... E aí o máximo que você vai conseguir fazer É copiar a Fran Máximo Máximo E aí não vai dar certo Porque quanto mais a gente copia Menos que... É, gente A cópia sempre vai ser a cópia A cópia sempre vai ser a cópia Quer dizer que a cópia não vende? Não, pode até vender Mas quando que você vai conseguir inovar? Depois que a Fran inovar Que a Fran sair na frente Que a Fran revolucionar E aí você vai ser a cópia de novo Então você nunca vai sair na frente Você nunca vai ser o primeiro Você nunca vai se destacar Você vai ser sempre a cópia Que tá ali pegando A rebarba E indo junto Na cola Fazendo o que a Fran faz Eu falo até dentro do meu curto Na aula de boas-vindas lá Eu falo assim Seria muito fácil Eu pegar uma faixa preta E amarrar na cintura E achar que eu sou uma lutadora Mas eu não vou ser uma lutadora De amarrar uma faixa preta na cintura Então ninguém vai ser consultora Comprando o meu curso As pessoas vão ser consultora Fazendo o meu curso E aplicando o que eu ensino lá Comprar meu curso é muito fácil Qualquer um divide La parcela em 12 vezes E pronto Acabou o seu problema O negócio é que ser consultora É muito mais do que comprar um curso Saber rotulagem É muito mais do que comprar uma pós Então a gente tá aqui Gravando aula Descabelando Perdendo noite de sono Não é pra gravar uma aulinha E vocês comprarem E falar Eu tenho curso da Aline Eu sou uma velha Não, cara É pra você fazer É pra você usar disso Pra ganhar dinheiro Porque no final tudo é isso Né? Então Ninguém é lutador de jiu-jitsu Seja lá o que for Amarrando uma faixa preta na cintura Comprando a luva Comprei a luva Agora eu luto Eu tô no box Esse é a gente Nossa Mal dou conta De dar três pulos Aqui, ó E tô esbaforida Mas eu tenho luva Eu tenho jocinho Eu tenho tudo Entendeu? O look tá onde? O look tá completo Mas eu dou três pulos Aqui Eu tô posta Falida Pregaçada No chão Mas eu chego lá Porque eu estou treinando Entende? Toda terça e quinta Então eu tô lá no box E vai chegar um dia Que eu vou ser boa Porque eu tô treinando É verdade Eu tô lá em reunião Com a Fran Eu falo Então tá Tem que ir Que meu professor de box Chegou Chegou E ele vem pra minha casa Que é pra eu não ter desculpa E olha Inclusive eu vou usar o exemplo do João Pra falar o tanto que é importante A gente tá com alguém Que incentiva a gente E a gente tá com alguém Que faz a gente ir pra frente Que é o caso dos cursos Né? Só pra finalizar Hoje mesmo eu tava morrendo E aí eu falei Eu não dou conta, João Ele falou Dá sim Você dá conta sim Vai lá Vai lá E aí ele falava E quanto mais ele falava Jeb direto Mais eu queria dar burro Porque ele tava Queria socar ele Inclusive Queria socar ele Inclusive É nele que eu soco Mas a parte dele de estar ali Não Você consegue Não Vamos lá Força na mão Levanta esse braço Você dá conta Isso faz diferença pra gente Né? Então, marrar uma faixa preta Comprar uma luva, tá gente? Não vai fazer de vocês Excelentes lutadoras Mas praticar todos os dias Irá fazer, né? É Fazer aula, né? Ter o conhecimento E se aprimorando Se dedicar Exato É isso E é isso Então é isso, gente Eu vi que apareceu Uma pergunta ali Falando se tem que ter O diploma na mão Pra fazer a pós Não Você só tem que estar Formada Antes de concluir a pós Tá? Isso sim Em curso superior Pode ser bacharel Licenciatura Ou tecnólogo Curso técnico Não pode Tá? É isso, gente Então ficamos por aqui Muito obrigada, Fran Mais uma live maravilhosa Muito conteúdo rico Quem sabe aproveitar sabe Quem não sabe É isso É isso Vai continuar aqui Vai continuar aqui Assistindo as coisas E não vai sair do lugar Quem tem interesse Na pós Gente, de novo Aproveita pra fazer A pré-inscrição O link vai ficar Aqui na minha bio A bio é aquela Página inicial Do Instagram Do meu Instagram Especificadamente Isso Lá no link Que tá lá É da pós Pra quem não é VR Lembrando Se você já fez Ou faz O curso Vida de rotulagem Seu link é outro Está no seu e-mail Nos grupos de WhatsApp Se você não é VR Nunca comprou nenhum curso Tá chegando agora O link É o que está Aqui na bio Lembrando Que só vai poder Entrar na pós Quem fizer a pré-inscrição E for aprovado E se você tem interesse Faça a pré-inscrição Isso não quer dizer Que se você for aprovado Você vai ser obrigado A comprar Não vai ter ninguém Com uma arma na sua cabeça E ninguém vai clonar Seu cartão de crédito Fazer a compra Sem você quiser Sem você querer, aliás Então, assim Não se preocupem com isso Tá? A Marmitas Fit Marlene Morta A Marlene, né? Mandou aqui Quantas indiretas? Não são indiretas De verdade Eu estou falando Num geral Acredito que a Fran também De coisas que a gente vê muito Aqui Na internet E é pro bem de vocês Porque, assim Eu posso continuar Respondendo perguntas aqui Quantas me mandarem E eu conseguir responder Se você não fizer nada com isso Você vai continuar Dependendo que eu responda Na caixinha No direct Num comentário Que, às vezes, pode ser Que não aconteça Então, é pro bem de vocês mesmo E pra falar Pra aproveitar O conteúdo Que é fornecido Tanto gratuitamente Tanto no meu perfil Quanto no da Fran E pago também Então, assim Exato É isso Não é indiretinha Pra ficar jogando shade Ninguém aqui, não, gente É pra vocês pegarem Essa informação E crescerem a partir dela Porque, muitas vezes O que está te impedindo De chegar onde você quer São justamente Essas crenças limitantes De não vou atrás Vou perguntar Vou fazer isso aqui Porque todo mundo faz Porque alguém me falou que é Porque... E aí você não roda É isso Exatamente E quem quiser saber De consultoria também, gente Pode ir lá Que a gente está falando Todo dia de consultoria, tá? Lembrando que Fran Estará na posse também Exatamente Estarei lá Belíssima Nas aulas de posse Primeira vez que irei dar aula Numa posse Então estou dando assim, ó Tudo de mim nas aulas, tá? Vocês valorizam Eu também Inclusive Então é isso, gente Gente, é isso Beijo, Aline Obrigada pelo convite Mais uma vez Obrigada Aline está parecendo Minha psicóloga Já gostei da sua psicóloga, Cris Gente, é isso Difíceis de engolir É que arremedo É lavado É Ai, gente Obrigada a todo mundo Que ficou com a gente Aqui até o final Essa live fica salva Mas o link para a posse É só hoje, tá? No dia da live É isso Beijo Obrigada, Fran Tchau, gente Tchau